Oi gente hoje eu vou mostrar para vocês como é que estão as minhas suculentas gigante uma das suculentas gigante que pegou um pouquinho de chuva elas ficam na cobertura mas essa aqui pegou um pouquinho de chuva aí deu uma tipo assim uma estragadinha eu peguei aqui para mostrar para vocês que a chuva é bom é bom a chuva para as plantas mas em excesso assim tipo aqui duas semanas direto de chuva e essas aqui sofreram um pouquinho por causa da excesso de chuva vou dar uma mostradinha aqui para vocês como que elas estão olha só essa aqui é grande a pruína essa aqui tem pruína mas por causa da chuva olha só o que aconteceu com a com a pruína ficou toda manchada isso é porque eu protegi ela da chuva mas como o vento veio ao contrário e a chuva muito forte então elas acabaram que ir tomando chuva essa aqui é uma das minhas decapitada olha que cor linda as bordinhas dela manchadinha da chuva também tá bem cresceu bastante essa veio com haste florais vou deixar essas haste para ver a flor que eu nunca vi a flor dessa aqui vou aproveitar e ver se eu consigo fazer muda da haste floral porque por folha eu não consegui fazer a muda dessa gigante essa também tá linda muita poeira é marca de chuva deu uma estragadinha nela assim na estética né porque ela continua perfeita olha as hastes florais também vou deixar para mim ver a flor fazer mudas com a haste floral dela porque já tentei fazer com a folha não consegui ou eu vou fazer com a haste floral se dá certo se não der certo vou ter que decapitar para que ela dê mais mudas fazer mais uma muda dela porque a gente tem que sempre que ter pelo menos duas duas plantas da mesma espécie que pode acontecer algum imprevisto e a gente perder a espécie ela é muito linda das minhas gigante que tomaram chuva olha essa das folhas gordinha também um pouquinho manchada não deixa de ser linda vindo também com as haste florais é uma das que eu não consegui fazer muda através de folhas também estou deixando a haste para ver se eu consigo fazer a muda através dessas hastes floral essa aqui é um encanto olha as bordinhas dela quando está fazendo bastante sol essas bordinhas ficam mais rosadas mas como está chovendo umas duas semanas aqui direto ela está perdendo ela está perdendo a coloração está voltando a ser mais no tom da cor verde está com haste floral olha só que linda essa haste floral não abriram as florzinhas mas a chuva não prejudicou as hastes só deu uma manchadinha só mas não deixa de estar linda essa outra aqui é outra gordinha também que tomou chuva mas essa aqui até que gostou viu da chuva porque ela não ficou muito manchada não deu haste floral mas está bem lindona essa aqui é outra essa aqui tomou chuva também olha só está bem grande olha como estão as raízes dessa aqui não consegui fazer muda por folhas também eu vou ter que decapitar ela estava com um pouquinho de um pouquinho de medo vamos falar assim né de decapitar ela porque é a única que eu tenho nessa espécie ela é uma gigante mas como ela está bem pernuda eu vou decapitar o dia que eu decapito estiver fazendo a decapitação dela vou estar fazendo um vídeo e mostrando a reação dela se vai dar certo se não vai dar certo vou estar fazendo um vídeo o dia que eu for decapitar ela mostrando aqui para vocês as as minhas gigantes que tomou chuva e elas estavam no meio então já aproveitando para falar sobre a decapitação dessa ela não solta muda através do do das raízes aqui ó então vou ter que decapitar essa aqui é uma das minhas verruguentas que linda a maioria das suculentas que eu tenho eu não falo o nome delas porque também não sei são muitas plantas como eu sempre falei quando eu comprava eu não sabia que tinha que ter nome, identificação eu só perguntava se ela era de sombra ou de sol aí trazia e cultivava então tem várias que eu não sei o nome mas sei cuidar porque olha só como ela está tomou chuva olha as verruguinha dela olha as hastes florais está meio que passando também já as florzinhas deixa eu focar bem mas o tempo aqui está de chuva gente então não está dando muito para focar aqui e eu estou fazendo um vídeo assim rapidinho porque a chuva aqui não dá trégua toda hora chove toda hora chove o tempo está fechado para chuva então vou fazer esse vídeo rapidinho e mostrar para vocês como elas estão então que linda não sei o nome quem souber o nome pode deixar nos comentários de todas essas que eu mostrei é eu vou é agradecer muito a quem falar o nome para mim eu gosto muito de aprender e mostrar resultados do que eu estou aprendendo e gostaria também de saber nomes também pode deixar o nome para mim nos comentários quem souber olha essa negra aqui assim ó escura bem escura por causa do sol também e no meio dela está ficando meio verde por falta de sol tomou chuva também mas está linda não danificou não manchou nada só porque ela tomou chuva mesmo estou mostrando só as minhas gigantes que tomaram chuva e como elas estão vou dar uma atualizada aqui as outras gigantes que eu tenho não tomou chuva então elas não tem mancha não tem nenhuma assim para estar mostrando de o que aconteceu com elas eu protejo elas gente quem ainda não for inscrito no meu canal se inscreve para ajudar o meu canal a crescer agradecer as pessoas que estão chegando agora no meu canal sejam todos bem vindos aos meus inscritos agradeço a vocês que sempre estão assistindo os meus vídeos e comentando compartilhando agradeço muito a vocês hoje estou fazendo um vídeo sim bem rápido porque aqui duas semanas de chuva não está tendo como eu fazer os vídeos o tempo muito fechado e os vídeos está saindo muito escuro para não deixar vocês sem vídeo então resolvi fazer esse aqui mostrando as minhas gigantes que tomaram chuva olha só como que está o tempo aqui já fechado para chuva vou chegar aqui um pouquinho perto de um de um pé de acerola que eu tenho aqui eu moro num sítio vou mostrar para vocês o meu pé de acerola como que está olha só as minhas acerola carregado carregado parece até um olha só como é grande tamanho de uma moeda está chovendo bastante aqui então está está caindo tudo olha só a acerola essa é a vantagem de morar entrar em um sítio e agora eu vou mostrar as desvantagens quando chove gente olha de mato nossa os meus pezinhos de fruta se perderam no meio do mato duas semanas de chuva e olha só o mato tamanho do mato as nuvens carregadas e o meu pé de acerola está todo feliz com a chuva mostrando para vocês esse pé de acerola que eu plantei e hoje estou colhendo o fruto do que eu plantei olha só o suco dessa acerola aqui é muito gostoso dá uma voltinha aqui em volta olha como que está aqui o chão de acerola isso aqui foi um pezinho que eu plantei gente voltei aqui para a cobertura onde está as minhas suculentas olha o barulhinho da chuva já começou a chover de novo gente eu vou terminar esse vídeo agradecendo a todos vocês quem souber o nome de alguma suculenta dessa aqui pode deixar nos comentários para mim o próximo vídeo que eu fazer eu vou fazer um conteúdo mais especial porque eu fiz esse aqui para o canal não ficar sem vir porque o tempo não está bom aqui para a gravação tem árvores caindo aqui é terrível acaba a força fica um dia sem força o sítio tem a vantagem e as suas desvantagens tchau gente até o próximo vídeo tchau gente tchau tchau gente até o próximo vídeo Obrigado.